Esse homem foi apanhado bebendo whisky Old Lord que não era dele numa casa que não era dele. Codultor? Sim, meritíssimo, Old Lord. Tem a roupa. É o melhor mal de whisky elaborado. Meritíssimo! Eu tenho um lá em casa. Muito bom, meritíssimo. Absolvido. Um momento. De que casa você tirou o Old Lord da casa de meritíssimo? Trinta dias a pão e água. Whisky Old Lord. De leve.